16 e 12, 4 e 13, pelo relógio da tarde, os deputados votam hoje em terceira discussão e votação final o projeto do governo do estado que estabelece critérios para os índices de participação dos municípios na quarta parte do ICMS. Mas uma outra situação envolvendo a Assembleia Legislativa e que está chamando bastante atenção é que a Casa de Leis retirou do ar os dados sobre os gastos com verba de ressarcimento dos deputados estaduais. Olha, são cerca de R$ 33 mil por mês que os deputados podem ou não utilizar. E a gente vai agora então ao vivo já se conectar com a Assembleia Legislativa aqui do Paraná para conversar com o repórter Eric Mota, que conversou com o presidente da Assembleia Legislativa, Adhemar Traiano. A gente quer saber qual foi o posicionamento do presidente da Casa então, Eric. Boa tarde. Boa tarde, Bia. Marque a todos que nos acompanham. Pois é, quem acompanhou aqui o Jornal da Manhã soube em primeira mão desse fato. O que está acontecendo? Os deputados estaduais do Paraná retiraram do ar os dados referentes às despesas de ressarcimento do portal da transparência. Então, se o cidadão agora quiser, com base na lei de acesso à informação, saber quanto, onde, com quem está sendo gasto o dinheiro do próprio cidadão, não vai conseguir ter acesso a esses dados. A gente conversou com o presidente aqui da Alep e o que ele afirmou? Ele disse, o traiano, que os dados foram retirados do ar porque houve um vazamento desses dados e que as pessoas estariam deturpando os dados. E ele disse com todas as letras que retirou do ar para que os deputados estaduais não fossem prejudicados, para proteger os deputados estaduais durante as eleições. A gente vai ouvir ele e, na sequência, a gente aborda um pouco mais sobre esse tal de vazamento de dados públicos. Vamos ouvir ele. É importante que se diga que, até o presente momento, todos os dados foram expostos, todo mundo teve acesso. Esse período, inclusive, tenho consciência de que a maioria das ervas não serão utilizadas, em função do processo eleitoral. Portanto, não há prejuízo a ninguém. Nós não estamos escondendo nada. Então, ao contrário, tão logo as correções sejam feitas, que essa comissão nos dê a informação do porquê desse vazamento, nós devolveremos as informações ao portal Transparence. Aí tem várias questões a serem abordadas. Primeiro, o presidente Traiano afirmou que não está sendo escondido nada. Mas se você, cidadão, agora, eu, o Mark, a Bia, quisermos acessar e saber quanto, onde e por que foram gastos os nossos recursos, a gente não consegue ter acesso. A mensagem que aparece na tela é exatamente a seguinte. Eu vou ler aqui para vocês. Em função das regras impostas pela Federal de Proteção de Dados Pessoais, famosa LGPD, e da adição do ato aqui da Câmara da Assembleia Legislativa, alguns links e funcionalidades estarão desativadas temporariamente. E aí, essa coincidência de isso ter acontecido justamente na época das eleições. Eu questionei até nessa coletiva o presidente sobre esse vazamento, porque os dados são públicos. Como se vaza algo que é público? E ele já mudou o tom e afirmou que os dados estariam sendo deturbados. E para proteger, ele reafirmou isso, os deputados estaduais foram retirados do ar nesse período. Vamos ouvir. Pode não ter sido vazado, mas distorcido as informações. E, portanto, como cautela, no sentido de preservar e sem prejuízo a qualquer um que aqui faz parte do Poder Legislativo, nós tomamos esse cuidado, porque é uma casa aberta. Todos os políticos aqui, independente de posição partidária, estão no processo e nós queremos, enfim, preservar a imagem de todos, sem distinção. A fala é clara, Mark e Bia. Foi para preservar as imagens dos próprios deputados, que o cidadão não vai poder ter acesso a dados que deveriam ser públicos, segundo a lei de acesso à informação. Então, sobre isso, a gente conversou com o primeiro secretário da mesa diretora aqui da casa, Romanelli, e o que ele disse sobre esse assunto? A gente questionou ele do porquê que foi tirado. Ele disse que um movimento político estaria deturbando os dados, prejudicando, assim, o trabalho dos deputados, e que até mesmo endereços estariam sendo divulgados. E isso vai contra a famosa LGTB que eu citei agora pouco. E aí, eu também questionei ele nessa outra coletiva. Eu falei, mas, deputado, ao retirar, para proteger os próprios deputados com base na LGTB, os senhores não estariam vilipendiando o direito do cidadão de ter acesso à informação? E aí, vamos ouvir agora a resposta dele. Os senhores não estão colocando os direitos dos deputados acima do direito do cidadão de aqui é fiscalizar os gastos públicos? Veja, essa sua ponderação, na verdade, já foi respondida. Nós temos duas leis importantes, a Lei de Acesso à Informação e a LGTB. Nós temos que respeitar ambas. Nós estamos fazendo isso com a adequação e o tratamento dos documentos. Não há nenhum prejuízo do ponto de vista da informação, até porque os órgãos de controle do Paraná têm acesso irrestrito a todas as informações da Assembleia Legislativa. Se a imprensa quiser ter algum acesso agora, a gente consegue? Desde que o documento que você solicite seja tratado, antes de poder lhe fornecer, 100% das informações. O que é tratado? Vamos esclarecer isso aqui para a nossa audiência. O tratado é retirar, por exemplo, o endereço da casa, retirar a placa do carro. Tá, mas em quanto tempo isso vai acontecer? Seria 45 dias? Que é quando acaba o período eleitoral? Isso a gente não tem esse dado. O Maneli afirmou que alguns dados começarão a serem tornados públicos daqui a mais ou menos 15 dias. Então, portanto, até lá, a gente segue sem saber quanto foi gasto pelos deputados, com que os deputados têm gasto. Vale lembrar que há muitas polêmicas sobre gastos em especial, como, por exemplo, combustíveis. A gente teve denúncias aqui nos veículos do Grupo Jovem Pan, do Grupo RIC, sobre, justamente, gastos exacerbados de alguns deputados, e até mesmo com fortes suspeitas de irregularidades. E aí, nesse período eleitoral, eles preferiram tirar isso do ar. Vamos às notas oficiais, portanto, agora. Vou ler um pouco aqui. Porque o Ministério Público do Paraná foi informado sobre esse assunto e afirmou para a nossa equipe que ainda está analisando, a análise técnica ainda não foi finalizada. Outra nota importante, o Tribunal Regional Eleitoral afirmou que não costuma se posicionar com medidas como essa e que a lei estabelece muito bem o que pode e o que não pode. E se a LEP descumprir, os responsáveis podem vir a ser punidos por isso. Por último, o Tribunal de Contas do Estado, que é um órgão auxiliar aqui da Assembleia Legislativa, afirmou que o portal da transparência está funcionando e que está vindo restrição somente às informações com o nome dos deputados em função da legislatura eleitoral. E que há os custos com as viagens e compras que estão disponíveis. Aí a gente, óbvio, foi acessar esses dados. E o que está disponível? Somente o bruto. Quanto foi gasto? Não diz quem gastou com o que gastou. Marcos Gia. Vamos lá, Eric. Vamos falar as coisas claras aqui. Você me conhece, sabe que eu gosto de falar as coisas que aconteceram. O que aconteceu foi o seguinte. O MBL, que é o Movimento Brasil Livre, começou a questionar alguns deputados sobre gastos. Teve um questionamento mais forte em relação a gastos da deputada cantora Mara Lima. Ela foi interpelada por representantes do MBL na convenção do partido dela, que é o Republicanos, sobre gastos com combustível. E a partir desse momento que essa discussão toda começou e que os dados foram retirados. Inclusive os deputados disseram isso textualmente. Não é isso, Eric? Eles falaram isso com todas as letras. Que os dados foram retirados para proteger os deputados nesse momento eleitoral de vazamentos, que o presidente primeiro chamou de vazamento, depois quando questionado voltou atrás, de despesas e supostas deturpações desses gastos. Os deputados não disfarçaram. É para a proteção dos deputados, em detrimento ao que diz a lei quanto ao direito ao acesso às informações que todo cidadão tem direito. Por isso é questionamento. Os deputados colocaram os direitos deles acima dos cidadãos? É isso que me parece, Marcos. Não existe direito adquirido em cima... Cidadãos, desculpa. Eu falei errado. Sim, não existe interesse público, interesse privado acima do interesse público. Esse dinheiro é público. Cada centavo que eles gastam lá, com gasolina, com alimentação, com essas coisas todas que eles gastam aí, que nós pagamos, é público. Então eles têm que prestar contas. Ah, mas vai expor meus dados. Não seja deputado. Quando a pessoa escolhe ter uma vida pública, ela sabe que alguns dados vão ficar expostos. Ponto. Quer ficar quietinho em casa? Fique. Agora, quer ser deputado? Saiba que algumas coisas serão expostas, sim. Inclusive, eu converso com muitos políticos, Bia, quando a pessoa decide entrar para a vida pública, é uma discussão que perpassa pela família. Porque a família também vai ficar exposta. Filhos, esposa, marido, enfim, dependendo da situação de cada um. Então, é importante saber disso. Esse dinheiro é público. E a Assembleia tem o dever de colocar isso da forma a mais transparente possível. E é só o Paraná que tem esse entendimento. A nossa produção aqui fez uma verificação. Outras 25 Assembleias têm lá todos os dados disponíveis. O que tem de diferente no Paraná? E aí, essas coincidências de períodos, bem agora, na questão eleitoral, quando eles vão pedir votos, esses dados somem. Aí, depois de ser tratados, voltam quando para o ar? Até porque essa é uma ferramenta do eleitor. O eleitor pode usar esse dado para decidir o voto. Estou esperando aqui o posicionamento do Ministério Público, que tem que vir a público. O Ministério Público, que é do público, tem que vir a público para dizer o que fará neste caso. É bem importante que as pessoas tenham acesso a esses dados, que não são dados só que jornalistas usam. A gente usa muito, é verdade. Mas qualquer cidadão, Mia, pode ir lá no seu deputado ou no parlamentar que a pessoa queira e verificar como ele está gastando o dinheiro do povo. Os deputados do Paraná devem estar num degrau acima muito diferente do resto da camada da sociedade, até mesmo do resto da camada política. Porque, como a gente já citou aqui, nós fizemos um levantamento. 25 outras assembleias em todo o país continuam mantendo públicos os dados. Aí, se um jornalista, algum órgão de imprensa quiser acessar as informações, não vai poder, por exemplo, publicar a placa do veículo utilizado pelo parlamentar. Mas o carro é público, dirigido por um motorista, pago com dinheiro público. Utilizado, justamente, para fazer, exercer atividade pública, atividade parlamentar. A LGPD, que é uma lei muito séria e muito importante, veio para proteger dados sensíveis do uso, principalmente por parte de empresas, como o CPF, o telefone. E, quando a gente passa esses dados, que nós tenhamos ciência sobre de qual forma eles serão utilizados. Não cabe qualquer tipo de relação da LGPD com uma proteção agora parlamentar, num período eleitoral, em que 95% dos deputados do Estado estão tentando algum tipo de reeleição. Lembrando, eles têm direito a 33 mil reais por mês para utilizar com correio, com combustível, com viagens, hospedagem, alimentação. E, agora, simplesmente, parte desses dados deixou de ser pública por uma questão de proteção para os próprios deputados, como foi dito ali com todas as letras. É importante reforçar esse valor, viu, Bia? 33 mil por mês, dá quase 400 mil por ano. Ao longo do mandato, Eric, é um milhão e meio de reais por parlamentar. Ao longo do mandato é muito dinheiro, que eles podem gastar com transporte, com alimentação, com telefone, com combustível, com correspondência, acredite, alguns aí na GAS com selo, com aluguel de carros, aluguel de imóveis, divulgação da atividade parlamentar. Aí é uma festa, cabe tudo nessa divulgação aí. É um milhão e meio de reais durante o mandato, é muito dinheiro por cabeça. As pessoas têm todo o direito de saber como esse dinheiro é gasto. E a verdade, sabe qual é? Eles não querem ser questionados. É isso. Ponto. Tudo que você ouvir diferente disso é para tentar esconder isto. Eles não querem ser questionados. É lamentável essa postura. Espero que a Assembleia reveja o quanto antes e passe novamente a divulgar esses atos depois desse tratamento que o Eric explicou, né, Eric? Exatamente, Marco. Tem um detalhe importantíssimo. Esses dados ficaram disponíveis até agora, prévia do período eleitoral. Qual seria o prejuízo de, durante os próximos 45 dias, eles seguirem sendo substituídos por esses dados, como disse o presidente, já tratados? Se ficaram disponíveis até agora, por que a coincidência de ser no período eleitoral? Aí são perguntas que cabe a cada eleitor se fazer na hora de apertar o botãozinho ali na hora. Obrigado, Eric, pelas informações. Você segue por aí. Qualquer novidade nos avise. A reportagem sempre com preferência aqui na Jovem Pan News. Agora tem mais um trechinho aqui dessa fala do Traiano sobre isso, que ele comenta sobre esse suposto vazamento das informações. Vamos conferir. Bom, a Assembleia montou uma comissão especial para fazer uma investigação sobre fatos que ocorreram aqui internamente, de vazões de informações que acabam prejudicando a imagem dos parlamentares. É isso, estão Traiano falando aí que eles estão preocupados com a imagem dos parlamentares, consolidando tudo aquilo que a gente disse aqui. Então, a promessa da Assembleia é que isso será revisto, esses dados serão tratados e tudo será divulgado novamente. Vamos acompanhar de perto para ver quando isso vai voltar à tona. Agora, 4h28, intervalo comercial.